Olha o novo sucesso aí menino Isso é Fabinho Moral O vaqueirinho apaixonado E falo que tô com nojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale o leal Deixa comigo E é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Até o salário eu vou morar na sua cama E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar É nosso amigo do moral Chama, chama E falo que tô com nojo na sua cara E eu não quero te ver nem de graça E eu vou correndo nem a pau E que tu não vale o leal E é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, a pena fica mama Atenção, eu vou parar na sua cama E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E pisar em você virou obsessão Dói o sentimento, fere o coração E tudo foi por causa desse amor bandido E de querer amar não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo bom adoecer Por causa do ingrato que só me destrói E esse sentimento que só me corrói E aí As pegas de boi eu larguei de mão Deixei meus colegas de aportação A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era o que e hoje eu não sou nada E falo pra os aqueles que vivem de vaquejada É só pegar de boi e trocar qualquer parada Não troque o cavalo nem a profissão Não seja o enganado pelo próprio coração Falo pra os aqueles que vivem de vaquejada É só pegar de boi e trocar qualquer parada Não troque o seu carro nem a profissão Não seja o enganado pelo próprio coração Bora meu raque Ô não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim e eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso perder Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Vem cá eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É amar você Até o fim do mundo Pega a volta pra mim Carreiro dos brindos Para o tatuim Para o nome do paredão Para o amigo Paulo Costa Para as cabeças Seu doidinho Bora Grandão do Lava já Livinho Cortes Barbearia do Galego Para a barbinha de viola Chão Ô não dá E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso perder Não precisa tanto É o seu amor E por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo E o meu futuro É amar você Até o fim do mundo Nega volta pra mim E dê Ô sucesso do Raquel E aí Bora mais um Que sentimento é esse Me faz até homem chorar Me deixa à noite sem dormir E me faz embriagar E abatona tudo Esqueci do mundo Vivi na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou me friagar Esqueci que um dia Só vi o que é lá E abatona tudo Esqueci do mundo Vivi na porta de um bar Bebendo até não lembrar Vai meu DJ É isso na séculas A turma tem função Swing é rotei Se aqui é Fabio Moral Botando nas cabeças Seu doido Bora Ricardo Produções Bora Grandão Lava Jato Estourou meu filho Que sentimento é esse E faz até homem chorar E faz até homem chorar E deixa à noite sem dormir E te faz embriagar E abatona tudo Esqueci do mundo Olha, vivi na porta de um bar Vivi na porta de um bar Bebendo até não lembrar Grande abraço a todos os fãs do Fabio Moral Deus abençoe a cada um de vocês Curtindo com a gente Isso aqui é Fabio Moral Ao vivo em casa Show papá Paralelo, Marparo O Swing é diferença É Fabio Moral Alô, meu parceiro Paulo Costa O Swing é que é todo nosso Meu filho, o Swing é nosso Swing, 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 swing Carreta os brindos E se nós entra Nós entra no piseiro Nós arrebenta Se nós entra Nós entra no piseiro Nós arrebenta Quem não aguenta para Quem não aguenta para E senta Quem não aguenta para Quem não aguenta para E senta Bora, Paulo Costa Estouro no papão Carreta os brindos Bora, doutor E brindos Bora, doutor E não Bumina-se Vaqueiro, velho e macho Vaqueiro, velho e macho Chama no piseiro Foi dançando até em baixo Vaqueiro, velho e macho Vaqueiro, velho e macho Chama no piseiro Foi dançando até em baixo Vaqueiro, velho e macho Chama no piseiro Foi dançando até em baixo Vaqueiro, velho e macho Vaqueiro, velho e macho E chama no piseiro Foi dançando até em baixo Ô, 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 ô Swing Se nós entra, nós entra no piseiro, nós arrebenta Se nós entra, nós entra no piseiro, nós arrebenta Quem não aguenta para, quem não aguenta para E senta, quem não aguenta para, quem não aguenta para E senta, se nós entra, nós entra no piseiro, nós arrebenta E senta, quem não aguenta para, quem não aguenta para Vem assim, vem assim, vai vaqueiro. Vem assim, vai 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 E o moral que chega em brasa Na choque no seu sistema Eu te levo pra casa Pra não arrumar problema E depois eu te botar E eu volto com pressão A raba se prepara Na raba, toma tapão E o moral que chega em brasa Na choque no seu sistema Te levo pra casa Pra não arrumar problema E depois eu te botar E eu volto com pressão Joga na poupa e na raba Toma tapão Vou botar com pressão Erro, bota com pressão Bota com pressão Eu vou botar com pressão Bota com pressão Eu vou botar com pressão Bota com pressão Eu vou botar com pressão Didi entra os teclados Vai flotar o swing Aí E vai fazer o morro tremer Didi é o som O som dos pais Agora com a percussão O swing é que é todo Nosso teu filho E o moral que chega em brasa Na choque no seu sistema Te levo pra casa Pra não arrumar problema Pediu pra eu te botar E eu volto com pressão Joga na poupa e na raba Toma tapão E o moral que chega em brasa Assim Eu te levo pra casa Pra não arrumar problema Pediu pra eu te botar E eu volto com pressão E vai jogando a poupa e na raba Toma tapão Eu vou botar com pressão 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 Carreta os britos Bora Tontu Tontu É testado E a galera vai temer Olha o solinho E vai fazer Bumbum temer O parceiro Paulo Costa E estoura Para Renato Monteiro Equipe por Roseira DJ Jogas Filho Foguinho de Invocações Fugiu de Carvaco E estoura Para Vá Tchum Júnior C10 Vibe Provoções e Eventos Barbearia do Viola Barbearia do Everaldo Alô Júnior C10 João Félix Eu não sei se sou culpado Se sou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entenda Eu estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho E sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar E libertar dessa paixão Por isso eu te digo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou lhe dar muitos beijos Não sei se sou culpado Se sou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entenda Eu estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Ninguém me faz o carinho E sinto sozinho mesmo na solidão Preciso de alguém para amar Preciso de alguém para amar E libertar dessa paixão Tchum Bora jovem Estourou o papai Agora Luciano O parceiro Luciano Tá muslando de jurado Olha no sonho do raqueiro Isso é Fabinho Moral Olha falando de amor Tchum Tchum Pega o controle Pega o controle Pega o controle A mãe do paredão Ok Bora pro parceiro Leomar do paredão Estourou o papai Bora pro parceiro Henrique do paredão Moral de São Cecinha É pra tocar no paredão Raqueiro Isso aqui é Fabinho Moral O swing é outro Swing é outro As novinhas Tá sacada em cima do meu paredão Tá causando tumulto Quando joga o rabetão Ela está chamada E Luquinha de Black Mas mulher se remela Quando manda você desce As novinhas São sacada em cima do meu paredão Tá causando tumulto Quando joga o rabetão Ela está chamada E Luquinha de Black Mas mulher se remela Quando manda você desce Faz a decidir Eu disse Pequinha Malvada E sentando travas Que começou não para Queto uma sarrada Que a moral vai Oh swing, oh swing, oh swing Eu disse Pequinha Malvada Sentando travas Que começou não para Queto uma sarrada Que é pa, 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 vai E quer swing, vai Tchou Chama o meu DJ Edson Mastecas Olha a cartula Percussão Estourou Papá É Paula Magra Meu filho A novinha São sacada em cima do meu paredão Grandão Olha a grandão do Lava já Ela está chamada E Luquinha de Black Mas mulher se remela Isso aqui é o vivo em casa, hein? A novinha São sacada em cima do meu paredão Tá causando tumulto Quando joga o rabetão Ela está chamada E Luquinha de Black A mulher se remela Quando manda você desce E faz a decidinha Olha que Pequinha Malvada Sentando travas Que começou não para Queto uma sarrada Que é swing, vai Pepeca, vai Sim Pepequinha Malvada Entrando travas Que começou não para Queto uma sarrada Que é swing, vai Vai, 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 vai Bora, pega o gol do Nadinho Estourou, negão Tchau Vai Isso aqui é forró Gol do Nadinho Repressão, papá Agora mais um Agora mais um